Olha só meus amigos, quer participar, isso mesmo, do sorteio de um aparelho celular aqui no nosso canal? Então é simples, você irá agora mesmo, tem um link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, e também o link estará fixado, o primeiro comentário abaixo deste vídeo, e você irá clicar e irá inscrever-se no nosso canal secundário, ativar o sininho das notificações, depois que você fizer isso, você vai correndo na nossa comunidade aqui no canal, tem lá a comunidade, e você irá escrever lá em uma postagem que estará lá do sorteio, afirmando que já deixou sua inscrição e ativou o sininho. Pronto, você estará participando automaticamente do sorteio do aparelho celular, e muito em breve estaremos avisando a vocês qual será o dia, tá bom? Conto com vocês, fique com Deus e até mais! Olá senhoras e senhores do nosso canal, bom dia para todos que está chegando agora, já chega deixando, marcando a sua presença, deixando o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho, não esqueçam que é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Olha só gente, viemos falar sobre o caso Lucilene, isso mesmo, caso Lucilene que tem comovido a todos nós brasileiros, e até mesmo em outros países, este caso tem alcançado multidões, tá bom gente? Gente, lembrando do sorteio, não esqueçam que a gente estaremos aqui fazendo o sorteio de um aparelho celular, isso mesmo, estaremos comunicando vocês em breve qual será o dia do sorteio. Olha só gente, a Márcia se pronunciou novamente, novamente nas suas redes sociais, e o que ela impressiona, é emocionante, comove a todos nós, preparem aí seu lenço para chorar um pouco com esta grande emoção. Olha o texto que a Márcia escreveu e fez um grande desabafo, ela colocou lembrando que a Lucy, né, Lucilene, a dona do hotel, desapareceu, olha, dia 24 de 12 de 2019, e nós estamos em fevereiro já, né, de 2021, olha só galera, impressionante, ela coloca palhaçada, como pode, dia 24 de 12 de 2019, isso mesmo, olha o que a Márcia escreveu, palhaçada, palhaçada, como pode, dia 24 de 12 de 2019, tem a prova que a Lucy estava acompanhada do senhor Vanderlei, às 18h30, às 18h30, e de repente ela ficou louca, ou com depressão, perdeu a memória, como assim, tão de repente, como pode, como pode, como pode, tem tantas provas e o suspeito aí solto, isso aí é uma brincadeira com a vida de uma mulher, este caso, esta situação não pode ficar no esquecimento, as autoridades sabem que o suspeito está até o pescoço, isso mesmo, no sumiço da Lucy, e não querem fazer nada, eu quero justiça, quero que os culpados do sumiço da minha irmã, seja jogado na cadeia, justiça por Lucilene Maria Ferrari, Olha só gente, este foi o desabafo da Márcia, dessa irmã, dessa mulher aí, que está lutando, é, lutando demais para encontrar a sua irmã, sua irmã que está desaparecida até o momento, É impressionante como ninguém, nem as autoridades conseguem elucidar este caso, e a família só sofre, só sofre, só sofrimento, e agora, o que as autoridades têm para dizer, concernente a tudo isso? A Márcia e a família Ferrari querem justiça, e querem saber, principalmente, onde colocaram a irmã, filha, mãe, Lucilene Maria Ferrari, Então gente, quem está com a Márcia, quem compreende o que a Márcia está dizendo, você vai colocar aqui nos comentários, e você vai deixar o seu like nesse vídeo, tá certo? Olha só, as informações de hoje foi essa, tá certo? Qualquer outro tipo de informação sobre este caso, a gente vem aqui correndo, rapidinho, é, falar para vocês do que está acontecendo, tá bom galera? Então fiquem com Deus, um grande abraço, e até o próximo vídeo, fui! A Márcia e a Márcia